Senhor presidente, novos pares, público presente aqui na galeria, funcionários e todos que não assistem, bom dia. Nesse projeto que revoga, projeto de lei que revoga a taxa de iluminação, nós colocamos algumas questões aqui, alguns fatos para justamente estarmos colocando essa revogação. A primeira delas é que no projeto de lei que foi enviado para essa casa, não veio a planilha de impacto financeiro, votamos em cima de uma tabela, uma tabela em que estipulava os valores conforme o consumo de energia pelo povo, pelo cidadão, pelo comércio e também pela indústria. Havia uma variação de R$ 5 a R$ 10 para o cidadão, o consumidor comum, baixa tensão e também para o comércio, média tensão, variando de R$ 20 a R$ 400. E para a alta tensão, que seria mais para as indústrias, chegando ao ponto de quem consome mais de 10 mil quilowatts por mês, estaria pagando R$ 4 mil por mês de taxa de iluminação. Então, houve somente essa tabela. Em cima dessa tabela, nós, da base de oposição nessa casa, nós chegamos à conclusão que a prefeitura estaria arrecadando algo próximo de R$ 700 mil. E, posteriormente, nós ficamos sabendo que não era esse valor, era mais. Eram R$ 850 mil. E foi dito pelo seu prefeito que a benedicidade de R$ 250 mil, uma diferença de mais de R$ 600 mil nessa cobrança. Isso é um ponto que nós achamos injusto. Outra, está se cobrando, nessa taxa de iluminação, também o consumo da energia. O consumo da energia, ela já, naturalmente, já era pago pela administração, através dos seus impostos, ISS, IPTU, ITBI e assim por diante. Então, já está sendo pago o consumo. Agora, consumo é diferente de manutenção. Isso eu deixo bem claro. Então, o que ocorre é justamente isso. Uma falta de sintonia entre o jurídico da prefeitura e também o finanças da prefeitura na casa. Então, não existe essa sintonia. Nós, hoje mesmo, estávamos discutindo sobre a taxa de iluminação, que recentemente foi anulada, está prescrita. A cobrança de R$ 99 também estava prescrita. Um erro que essa administração cometeu. Então, nós não achamos justo que essa taxa seja cobrada em nossa cidade. É importante destacar o seguinte, que em Jacareí vai se cobrar também a taxa de iluminação na zona rural. Vocês que vão para a zona rural sabem que na zona rural não existe iluminação pública. É um breu. Vocês sabem disso. Inúmeras vezes, eu, como também demais vereadores aqui, solicitou à administração que colocasse iluminação naquele antigo traçado da Dom Pedro. Até o presente momento, nada. E pelo que nós sabemos, através de visitas que nós fizemos à Rota das Bandeiras e consultando também o contrato que existe entre a Prefeitura e as Rota das Bandeiras, é obrigação da administração municipal fazer a colocação da iluminação naquela área, que seria ali o antigo traçado da Dom Pedro, ali do lado de Garapés, também no 1º de Maio e também de Jardim Alvorada. Então, por essas razões, nós somos totalmente contrários a essa cobrança dessa taxa de iluminação no caso. Então, nós aqui, da base oposicionista dessa casa, nós somos contrários a essa cobrança. Tanto é que nós colocamos nessa casa, protocolamos nessa casa, esse projeto que revoga essa cobrança de iluminação no caso. Então, conto aqui, com o voto dos demais vereadores, da base de situação, da base e da sustentação ao seu prefeito, que vote também favoravelmente a essa revogação da cobrança da iluminação nessa cidade. Então, conto com vocês. Muito obrigado. Bom, quero dizer bom dia a todos. Quero agradecer a vocês que estão aqui na galeria, pessoal corajoso. E vocês mandam na câmera. Vocês, a câmera de vocês. Por isso que vocês estão aqui. Quero também, quero pedir, ó. É um absurdo o que acontece na cidade de Jacareí cobrar a iluminação de rua. Isso aí nós já pagamos isso aí, a iluminação de rua. Então, no projeto passado, a gente votou o contrário. Hoje, para o povo entender, a gente tem que votar favorável a esse projeto. Porque é para revogar essa iluminação de rua. Eu, o vereador do Parque Manu, sou ator do projeto também, são seis vereadores. Aqui, eu e mais seis. Nós estamos a favor do povo. Eu peço aos vereadores que votem favorável. Porque não é possível que aconteça na cidade de Jacareí fazer a iluminação, pagar a iluminação de rua. O povo não aguenta mais pagar imposto. O povo já paga pedais, paga a PTU, paga a taxa de lixo, paga as coisas caras. Não tem remédio no posto médico. Se eu andar caso, o povo precisando. Ainda mais pagar isso aí, eu acho que é desagradável. Então, quero pedir a todos os vereadores que estão aqui, que honram os votos da população e voto apavorável a revogar a esse projeto. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, como autor, eu peço os 15 minutos da minha fala. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial as pessoas que se fazem presente no plenário. Esse projeto de lei tem como objetivo cancelar a cobrança da iluminação pública em Jacareí, criada recentemente por um projeto do prefeito e que teve sete votos favoráveis aqui. Inicialmente, é importante mostrar por que é importante a gente cancelar. Não só porque é incorreta essa cobrança, mas também porque a forma que ela foi trazida para essa Câmara é ilegal. Ilegal porque o processo legislativo foi atropelado. Eu, como relator de comissão, fui excluído do processo de dar os pareceres. Como presidente das outras comissões, fui excluído do processo de dar os pareceres. Os pareceres foram dados de forma afoita, corrida, um dia antes do dia da reunião das comissões. Então, só por aí, já temos um vício do processo legislativo, que inclusive pode cancelar judicialmente, como no Rio de Janeiro aconteceu. O segundo ponto é a questão do custeio. É importante que a população entenda que a única despesa nova, a única despesa nova que o município passou a arcar a partir de 1º de janeiro desse ano foi a manutenção da energia elétrica. O consumo da energia elétrica não é uma despesa nova. O consumo da energia elétrica é um consumo que é custeado pelos tributos gerais, que são nossos impostos, o IPTU, o ISS, o IPVA, o Imposto de Renda. Todos os impostos, eles custeiam gastos gerais. E qual foi a má fé da prefeitura? Qual foi a má fé do prefeito quando mandou esse projeto? Ele omitiu na justificativa que a tabela e o critério que ele usou para justificar o valor que ele colocou lá. E nós fizemos uma conta e descobrimos que o prefeito pretende arrecadar com essa contribuição, preste atenção nos valores, gente, 850 mil reais por mês. 850 mil reais por mês. Vamos lá. Se a despesa nova que a prefeitura teve no início desse ano é a manutenção, a prefeitura, segundo dados do prefeito, dito até numa reunião pública, ela gastava 50 mil reais por mês com a EDP Bandeirantes para trocar as lâmpadas. No final do ano passado, ela disse que não iria cobrar nada, porque ela tinha dinheiro, fez uma licitação e hoje paga 100 mil reais por mês para a empresa trocar lâmpada no nosso município. Segundo o Paulo Scarpa, funcionário da Bandeirantes, hoje a Rádio Mensagem, nos colocou que a troca de lâmpada sai por média no teto de 10 reais por lâmpada. Se a gente tem aí 20 mil pontos de luz na cidade, e apenas dois meses cobrando 100 mil reais, que é o que hoje a prefeitura está pagando para uma empresa, daria para trocar todas as lâmpadas da cidade, segundo as informações do cara da Bandeirantes. Mas tudo bem, o prefeito disse que não, 50 mil não dá, ele precisava de 100 mil reais e passou então a pagar. E hoje, gente, é bom que vocês saibam, empresa RT Bandeirantes contratada pela prefeitura recebe 100 mil reais por mês para trocar as lâmpadas. Porém, a prefeitura disse que errou as contas e falou que seria aí então de 250 mil reais por mês. 250 mil reais por mês, gente, são 3 milhões de reais por ano. Só com o aumento do IPTU ano passado, a prefeitura arrecadou mais de 10 milhões. Como é que ela pode chegar até a população e dizer que não tem 3 milhões em caixa? É uma vergonha. E ela cai em contradição. E eu tenho certeza aqui que os vereadores, inclusive da situação, não tinha nem essa informação. Ela cai em contradição que não tem dinheiro para poder pagar a iluminação pública, mas para custear reunião em hotel em Guararema, ela tem dinheiro. Ela não tem dinheiro para o vale-refeição da prefeitura, do servidor da prefeitura, mas tem dinheiro para o vale-banquete. O vale-banquete, ela tem dinheiro. Então, é um absurdo, é contraditório. E só para o jornalzinho de receita de bolo que ela joga na casa das pessoas, ela tem dinheiro. Então, essas contradições, baseadas num sistema falido de administração, atrasado, burocrático, que não funcionem, nós vemos isso em todas as áreas da cidade, é óbvio que se para manter essa estrutura velha, atrasada e ineficiente, não vai ter dinheiro mesmo. Mas se modernizar, se cortar os gastos, se definir prioridade, tem dinheiro sim para pagar com os nossos impostos que nós já pagamos, sem cobrar da população esse custeio. E dentro dessa questão, eu queria quebrar e derrubar um argumento que eu acho bastante raso que o governo tem usado. O argumento é o seguinte, você da população, principalmente o pessoal da periferia, preste atenção no que eu estou falando. A justificativa é o seguinte, não, fica tranquilo, é só cinco reais por mês, é baixinho, é cinco reais por mês. Mentira! E por que que é mentira? Vou fazer um exemplo aqui. Imagine você, a padaria do seu bairro, o padeiro. Esse padeiro, que tem forno elétrico, que gasta bastante energia, vai gastar em média aí quatrocentos reais por mês. Gente, da onde você acha que ele vai tirar esses quatrocentos reais? Ele vai repassar isso por preço do pão, ele vai repassar isso por preço do leite, ele vai repassar isso por preço da bolacha. A grande verdade é que independente se é indústria, se é comércio, se é população, todo mundo vai pagar esses dez milhões, porque esses dez milhões que a prefeitura pretende arrecadar por ano, com essa cobrança imoral e abusiva, vai ser repassado para o bolso do trabalhador, sim. Então, é importante que as pessoas saiam desse discursinho barato e raso, enganador. a gente é cinco reais por mês e saiba que além dos cinco reais por mês, que para quem fala pode não ser nada, mas sessenta e quatro reais por ano, mais de sessenta reais por ano, pesa no bolso do trabalhador que ganha setecentos e oitenta e oito, sim. Além disso, saber que todo o dinheiro pago com tributo vai ser repassado, sim, pelos serviços. E toda a população aqui, no final das contas, vai pagar. Então, esse discurso é barato, raso e mentiroso, porque o tributo vai ser repassado para o consumo e quem vai passar no final das contas é a população. E daí, diante dessa situação, não adiantava nada a gente ficar só reclamando e enquanto legisladores a gente tem a obrigação de encontrar soluções. E a solução foi então propor o projeto de revogação, que é o projeto que estamos votando hoje. hoje. Esse projeto não é meu. Esse projeto tem sete autores. Eu, o vereador Edgar Sazaki, o pastor Rogério Timóteo, o vereador Valmir, o vereador Fernando da Ótica, o vereador Maurício e, em especial, quero saudar aqui o vereador Itamar Alves, que sem ele, sem a assinatura do vereador Itamar Alves, seria muito mais difícil a gente derrubar o projeto. E ele, como autor do projeto, que assinou o projeto, Itamar, eu quero deixar claro aqui que é nobre, é nobre a atitude de mudar. Só muda quem tem coragem, só muda quem tem caráter, só muda quem tem convicção dos seus valores. só muda quem tem coragem, só muda quem tem caráter, só muda quem tem convicção dos seus valores. Porque o lado sempre tem que ser jacareí. Não é bandeira vermelha nem bandeira partidária. O lado tem que ser a nossa cidade. E a nossa cidade não merece ser esfolada pela cobrança de mais esses tributos. Porém, porém, esse projeto não é mais só de nós sete. Esse projeto hoje é de todos vocês que estão aqui. É de todos vocês que através do Facebook, sim, estão lutando, estão manifestando sua posição. E em respeito a essas pessoas, eu gostaria que a técnica colocasse um vídeo para que essas pessoas tenham a voz hoje no plenário e que toquem o coração de todos os vereadores, em especial dos sete que estão aqui, que só precisa de sete votos para a gente derrubar essa cobrança. Por favor. Eu queria que eu virei para revogar a taxa de iluminação pública por causa que meus pais pagam muitos impostos. Então, revoga já! Meu nome é Dalva, sou professora aposentada e não quero mais pagar essa taxa, mais essa taxa absurda frente a tantas outras que já existem. Eu sou Ângelo, sou de Jacareí, moro no Jardim Nova Esperança. Sobre essa taxa de iluminação, revoga já, nós não aceitamos. Meu nome é Gilberto, moro no Jardim Paraíso, sou contra a cobrança da taxa de iluminação porque o povo não aguenta mais tanta taxa em cima da gente, só a gente que paga. O meu nome é Aratiela, sou moradora do bairro Jardim do Vale. Estou aqui para dizer para vocês que sou contra a cobrança da taxa de iluminação, mas essa conta não cabe no bolso da população. Revoga já! Meu nome é Elton Beltrão, sou de Jardim, Califórnia, e sou indignado com mais essa taxa abusiva que estamos tentando implementar aqui no nosso município. Então eu sou contra essa taxa, revoga já! Minha, mora aqui na Cujura de Ponce, 173, eu sou contra essa pouca vergonha de pagar iluminação de luz. meu nome é Alexandre da Silva, todos me conhecem como Leco, eu sou cabeleireiro aqui na Vila Pinheiro há 17 anos e eu sou contra a nova taxa de iluminação. Revoga já! Eu sou a Márcia do Parque dos Príncipes, sou contra essa taxa de iluminação que estão querendo cobrar de rua. A gente já paga tanto imposto, tanta coisa, vocês estão querendo o quê? Entendeu? Revoga já! Eu sou Pito Lange, mora no CDH1 do Campo Grande, e eu sou contra essa cobrança da taxa de iluminação pública e revoga já! Meu nome é Júlio da Cunha, sou morador do centro de Jacareí e estou aqui para falar sobre a cobrança da taxa de iluminação pública que o prefeito está querendo cobrar. Não a esta cobrança, revoga já! Eu sou Ângela Maria, moradora no portal Alvorada e sou terminantemente contra essa taxa de iluminação pública que o prefeito de Jacareí está criando. Eu sou o Emerson, esposo dela, também moro no Brasil, em Portal Alvorada, e também sou contra essa taxa de iluminação. E nós dois achamos que tem que revoga já! Olá, meu nome é Michael, sou presidente do bairro do CDH1 Campo Grande, e eu sou contra essa cobrança. Eu acho abusiva, até porque já pagamos vários impostos. Por isso, revoga já! Eu sou pastora de Lusa, eu discordo totalmente dessa cobrança da taxa de luz para iluminação pública, que é um povo para o cidadão jacariense. Por isso, eu determino, revoga já! Eu sou Aristides, moro aqui no Jardim Colinas há 25 anos, não concordo com essa taxa de iluminação pública, na minha opinião, é bitributação. Revoga já! Eu sou Donizete Ferpa, sou pleno e vereador aqui em Jacareí. Eu quero suplicar aos vereadores que votaram favorável à taxa de iluminação pública, que vote o contrário agora, pelo amor de Deus. Revoga já! Eu sou o Davi, Davi Junqueira, do Santo Antônio da Boa Vista, e sou contra essa taxa de iluminação pública, porque Jacareí, nós já pagamos os impostos, e eu sou contra. Revoga já! Eu sou o Vandere Marcones, conhecido como Melancia, moro no bairro de São João, e eu sou contra essa taxa de iluminação. Revoga já! Sou o professor João da Mata, e sou contra essa taxa de iluminação pública imposta pelo atual prefeito dessa cidade. Eu sou Adriana, do barco Melú, e sou contra a taxa de iluminação pública de Jacareí. Revoga já! Sou o major maior da polícia militar, e sou contra a taxa de iluminação que está sendo cobrada pela prefeitura. Sou Dirceu Martins, bairro do Campo Grande, aqui em Jacareí. Quero registrar minha indignação com a atual administração. Disca, sou aposentada, e meu dinheiro que eu recebo da aposentadoria é para meu sustento e comprar remédio quando preciso. E eu não tenho dinheiro para pagar a taxa de luz. Isso é realmente um absurdo. Uma vergonha. Quem tem que arcar com essa despesa é a prefeitura. O maior do Guarapé, o senhor conta essa taxa de luz aí, porque isso aí é um absurdo. Já pagamos uma fortuna de taxa de luz. Uma casinha pobre lá, vai cobrar para quê? A gente que já ganha o salário mínimo, não tem condição de pagar isso aí, certo? Contra a iluminação pública, bastante, de rua, sempre paga imposto para os militantes e demais já. Para que mais? A taxa de iluminação, isso é um roubo contra o povo que já está sofrendo na mão de seus governantes. Gostaria que os vereadores não aprovassem esse projeto do prefeito. Essa é a voz das pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui e que se somam a gente. E eu me solidarizo a todos vocês que nos acompanharam, que têm reforçado essa luta, dos sete vereadores que assinaram e também da população que entende que essa cobrança é abusiva e a prefeitura tem três milhões para fazer manutenção e o orçamento que ela já tem aprovado, o dinheiro que ela arrecadou com os IPTUs, com os impostos, inclusive o IPTU que aumentou ano passado com mais de dez milhões arrecadados, dá para pagar essa manutenção e não está certo pegar carona na manutenção para enfiar o consumo de energia. É imoral. Chegou o momento da Câmara escrever a sua história e derrubar essa cobrança abusiva. É agora. Temos os sete votos, só depende da gente. Revoga já! Senhor presidente, nobres vereadores, o público presente aqui na galeria. Olha, eu acredito que nesse tempo que nós estamos aqui legislando nesse mandato, acho que foi o momento mais onde a Casa pôde participar, onde a população pôde fazer uma pressão popular para que a gente pudesse alcançar os objetivos. Eu quero dizer aqui o seguinte, que essa propositura da revogação, da taxa de iluminação, essa taxa abusiva, ela tem aqui como autores, o vereador pastor Rogério Timóteo, o vereador Edgar Sazaki, o vereador Edinho Guedes, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, o vereador Maurício Raca, o vereador Itamar Alves, que também quero parabenizar por ter assinado o projeto, que está fazendo a diferença hoje aqui nesta casa. O voto dele vai ser muito importante nessa decisão. e eu que também faço parte deste projeto. O interessante é que a presente propositura, ela visa fazer o quê? Ela visa corrigir o grave erro cometido por essa administração PT. O PT, que outrora era partido dos trabalhadores, esqueceu os trabalhadores, esqueceu as famílias. E hoje, o único objetivo deles é o quê? É assolar o trabalhador, é entrar dentro da casa das famílias e tirar parte, quando até muito, integral do seu ganho dentro das casas. Então, a família vem sofrendo muito. O interessante é que esse projeto, quando chegou aqui nessa casa, ele não apresentou nenhuma estimativa de arrecadação. por que que esse projeto não apresentou nenhuma estimativa de arrecadação? Será que estão querendo esconder alguma coisa? Eu quero também salientar aqui o seguinte, que hoje o diretor da EDP Bandeirantes esteve na rádio mensagem e trouxe uma informação muito interessante para nós. O que acontece? Ele disse que anos atrás a manutenção de um município custava o que? Na taxa de iluminação que, no caso, a EDP Bandeirantes não cobrava, ela fazia a manutenção das vias públicas, das praças, enfim, das 22 mil lâmpadas que tem em Jacareí. E o custo há anos atrás, o Marcos Escapa disse lá, diretor da EDP Bandeirantes, que custava há anos atrás de 3 a 4 reais. nos dias de hoje pode chegar ao teto de 10 reais cada lâmpada, não o preço da lâmpada, o preço da manutenção por ponto de iluminação. Tá? Então perceba o seguinte, isso multiplicado dá o quê? Dá 220 mil reais, tá? Se nós multiplicarmos pelas 22 mil lâmpadas que nós temos aqui no município. agora vem com a conversa de querer arrecadar 850 milhões de reais, isso é o quê? É um roubo. Só posso caracterizar com isso. É um roubo. 850 mil reais pra dar manutenção na taxa de iluminação. Agora, se não bastasse, essa manutenção na iluminação, ela tem que vir de onde? Tem que vir do IPTU abusivo que cobraram lá atrás, que enganaram inclusive os próprios vereadores da base do governo. Segundo a fala deles, porque o IPTU lá atrás, o prefeito disse que iria ser o reajuste no teto de 27%. E nós tivemos ocasiões e fatos concretos de inúmeros e centenas de munícipes que receberam mais de mil por cento no reajuste do IPTU. Então, a cidade está arrecadando muito. Agora, a família não pode pagar o preço na manutenção de iluminação pública. Nós não aguentamos mais pagar tanta taxa. E se não bastasse, além do IPTU que eu citei aqui, nós temos um outro fator relevante, que é o quê? A questão da publicidade. Nós sabemos que a nossa administração, não a nossa, a minha, a administração que está aí em Jacareí, do PT, gasta muito em propaganda. São mais de 4 milhões de reais por ano para fazer o quê? Inserções na Rede Globo, para fazer inserções nos meios de comunicação, mais de 4 milhões de reais para mandar esse jornal, esse informativo, como já foi dito aqui, que eles mandam para a casa das pessoas o quê? Receita de bolo. Gente, por que acontece isso? Eu só posso identificar o quê? Que existe, tá? O quê? Uma parceria entre gráfica, uma parceria entre a imprensa com a administração, não é possível? Por que o que acontece? Por que que a administração não transforma todas essas ações que ela faz transparente? Ela não mostra os pingos em cima do I? Por quê? Porque ela não quer que a gente saiba como é que funciona o processo financeiro da administração, tá? Agora, perceba o seguinte, tá? se pode chegar até 10 reais e querem arrecadar, seria 220 mil reais e querem arrecadar 850 mil reais, eu quero frisar isso aqui, que isso daqui é o quê? É um roubo, tá? É um roubo e a população não merece isso, tá? A questão também das indústrias, as indústrias dentro da da classificação da tabela que eles mandaram aqui, existe empresas que vão chegar a pagar 4 mil reais por mês de taxa de iluminação. Agora, perceba o seguinte, se a gente multiplicar isso por ano, são 40 mil reais por ano. O que que o empresário vai fazer? Naturalmente, ele vai repassar isso para o seu produto e quando muito, quem sabe, ele vai fazer o quê? Demitir o funcionário para economizar essa taxa de iluminação. E quem é que vai pagar de novo? Novamente, os trabalhadores e a população. Então, isso é o quê? É um abuso de poder. Eu quero deixar registrado aqui que também, como autor desse projeto, encaminho o meu voto contrário, aliás, favorável à revogação. Tá? Então, sou favorável à revogação e eu tenho certeza que hoje essa casa vai fazer história. Fica aqui esse registro. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, parabéns. parabéns a todos que estão aqui hoje acompanhando um momento que nós lutamos muito para chegar onde está hoje, que é a discussão desse famigerado projeto que o prefeito encaminhou e foi aprovado. E agora nós estamos aqui na expectativa, na luta de revogar uma coisa que ele não deveria ter mandado para cá esse projeto para criar mais um imposto. Eu defendo um governo democrático e participativo. Eu acho que as pessoas, a população, ela tem que ser consultada das mudanças, das principais mudanças que se faz em uma cidade. porque todas as mudanças afetam diretamente o dia a dia de cada um de nós. Então, o governo não pode ser ditador de querer impor, de querer enfiar goela abaixo das pessoas as mudanças que eles querem fazer. O prefeito só gerencia o nosso dinheiro. Ele é o gerente do nosso dinheiro, é só isso, ele não é, ele não é o dono do nosso dinheiro. A criação de mais uma taxa é ridículo, é imoral, porque o povo realmente não aguenta mais de pagar tanto imposto. Por que que o prefeito não foi ou não mandou uma equipe às ruas fazer uma enquete se a população aceitaria pagar tão pouquinho como é que é dito por ele tão pouquinho que vai pagar isso ou aquilo das nossas contas, das despesas da prefeitura? Esse tão pouquinho faz diferença no salário, senhor prefeito. No seu salário não faz não, porque o seu salário é grande, mas no salário da população, no salário das pessoas que lutam no operário, faz diferença sim, prefeito. e é por isso meus amigos que eu com grande orgulho sou também o autor desse projeto e vamos hoje acabar com essa lambança, vamos hoje acabar de vez com essa taxa que esse prefeito quer criar para que nós pagamos mais impostos. Eu quero terminar minha fala agradecendo a todos que estão da população, que estão em casa, que eu sei que é difícil vir aqui pelo trabalho, pelas ocupações de cada um é difícil, mas eu já propus para o presidente mudar, alterar o horário de câmara, eu já propus passar para as 19 horas, porque as 19 horas vai ter sim uma condição melhor das pessoas virem e acompanhar o que se passa aqui nessa casa, porque tudo que se passa aqui reflete diretamente na vida das pessoas e é por isso que muitas pessoas querem participar, mas não pode, mas às 19 horas vão poder participar, mas parabéns a vocês de estarem aqui, todas essas semanas, esses dias que nós acompanhamos e hoje chegamos no dia D, no dia que o projeto entrou em votação e que se Deus quiser vai ser aprovado e derrubar esse famigerado projeto do prefeito que cria mais uma taxa, revogue já, essa é a nossa luta, revogue já, revogue já, Quero me dirigir ao público que assiste aqui das galerias, todos que estão aqui em busca da revogação dessa taxa, você que assiste agora a TV Câmara em casa está torcendo também por essa revogação, eu gostaria de dizer o seguinte, muito eu ouço falar, muito eu ouço falar que ficar com o governo enquanto tudo está bem é muito fácil, muito eu ouço falar ficar com o governo quando a situação não está boa é aí que se prova a palavra que a pessoa tem, eu já penso o contrário, cada cabeça tem a sua sentença, eu falo pela minha cabeça, eu não falo pela cabeça de ninguém, eu voto sim pela revogação, não tenho nenhum problema, eu voto pela revogação e voto de cabeça erguida, você que está em casa me assistindo agora, na tua sala, esperando esta votação, você que votou em cada vereador dessa Câmara Municipal, eu digo uma coisa, a revogação tem que acontecer, hoje a revogação, não é amanhã, não é depois, e a pessoa mudar de opinião é uma coisa meia complicada, ela mudar de opinião com respeito a uma revogação, então nós temos que manter a nossa palavra, e quando eu saí do governo, muito se dizia que era balão de ensaio, saíram falando na rua, é balão de ensaio, ele está ensaiando, mas está com eles ainda, ele está mentindo para a população, então vamos ver, até o ano que vem, manterei a minha postura nessa casa, e não temo, não temo, não estou aqui como um cabide de emprego, tem pessoas que dizem o seguinte, a Câmara não é cabide de emprego, e se não voltar, se não voltar, sairei de cabeça erguida, porque cumprirei o meu papel como uma pessoa que lutou pelo povo, olha só, olha só que interessante, eu quero ler aqui um pouquinho da faixa que foi abordada no projeto anterior, esse projeto, ele veio com um anexo único, e nesse anexo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ele trazia o seguinte, de zero a cem quilowatts, seria cinco reais cobrado do munícipo, acima de dez mil quilowatts residencial, seria dez reais, de seiscentos e um a mil quilowatts, oito reais, isso residencial, agora vamos lá no comercial, no comercial, no comercial, de zero a cem quilowatts, olha a situação para quem tem um comércio, de zero a cem quilowatts, e isso um comerciante que gasta apenas cem quilowatts, eu estou para encontrar, porque vários comerciantes que procuramos gastam mais de mil quilowatts, olha a situação, um dos comerciantes que foi o da Leal Sorveteria, que é um homem muito conhecido na cidade de Acarii, esse comerciante disse para mim, assim é verdade que vai ser aprovado um projeto de contribuição e se eu gastar mais de mil quilowatts, eu irei gastar num valor tal, eu falei, realmente, olha quanto que ele vai gastar, olha só, só a dele passa de mil quilowatts, só a dele, passa de mil, aí para ele, de mil e um, que o dele passa é mil, é mil e duzentos quilowatts, de mil e um a dez mil quilowatts, oitenta reais por mês, soma isso diante de doze meses para você ver quanto que vai tirar desse comerciante, já deu para somar, né, mais de oitocentos reais, deu para sentir já, né, o bolso, né, isso no ano mais de oitocentos reais, isso é um comerciante que vai gastar, olha só, mil quilowatts, vamos agora ao comerciante acima de dez mil quilowatts, cem reais por mês, isso no ano seria mil e duzentos reais, tirando do bolso do comerciante, vereador, Fernando da Ótica, não sei quanto você gasta lá, Fernando, mas olha só como trezentos, ih, pera lá, trezentos, você vai gastar aqui mais cinquentinha por mês, se prepara para mais cinquenta por mês, seiscentos só, no ano, coisa simples, vamos ver aqui, olha só, olha, e fala que é pouco, falam que é pouco, acima de dez mil quilowatts, por mês, por mês, acima de dez mil quilowatts, quatrocentos reais, quatrocentos reais, olha só, isso é complicado, aí você me fala, mas por que que eles mexeram no quilowatts da casa e do comércio das pessoas, é aí que está o ponto de interrogação, eu já gasto a minha luz e pago cento e trinta reais por mês, vou gastar e vou ter que pagar mais, ah, mas tem que economizar energia, tudo bem, mas e as lâmpadas que estão acesas na cidade durante o dia, isso aí, o cidadão, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, nós temos que parar esse projeto, revoga hoje, revoga já, você que está aqui, todos os vereadores, nós pedimos aí, que venha a ser revogado esse projeto, revoga agora, todos os vereadores que estão aqui, não falam apenas por um, porque eu falo pela minha cabeça, eu falo pela minha cabeça, mas cada vereador que está aqui, o voto é de cada um, cada um aqui, senhor presidente, tem o seu voto a declarar, quando eu saí da base do governo, só para terminar, só para terminar, quando eu saí, tem como dar um pause aí nesse barulhinho também? Quando eu saí, quando eu saí da base do governo, toda a votação, toda a votação, de decisão ficou na mão do presidente, toda a decisão ficou na mão do presidente da casa, está em oportunidade para cada um de nós, que nós temos uma decisão aqui, de votar a favor da população, dessa casa, porque eu quero dizer, que todos nós temos que ser, em favor do povo, conclamo aí, Annalino, Rosi Gaspar, conclamo, o vereador Itamar Alves, vereador Antonelli Marmo, conclamo aqui, o meu companheiro, né, Paulinho de Esporte, conclamo os vereadores, todos, que são a favor, os que estão aí, para votar a favor do povo, vamos à luta, Revolta já! O projeto continua em discussão, não haverá mais discussão, passamos para a votação. Arildo, é o seguinte, se vocês ficarem quietinhos, eu falo, senão eu não falo, será que sabe, não vou falar, não vou falar. Passamos então para a votação, na forma regimental. Oração, não vou falar, eu falo, eu falo, é a Hitorá, é a ejecta senhora, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, Senhor presidente, só estamos esperando aqui Só estamos esperando a folha da votação Que não foi colocada no projeto Parece até uma ironia, né? Difícil acontecer isso Mas quem sabe vai ser votado aqui Vamos esperar Pela hora, acho que é só ir anotar Quando chegar a folha, faz o xizinho Não precisa necessariamente ter a folha Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos fazendo terrorismo agora também, né? Mas na secretaria, que mais, pô Porque, que mais, pô Não precisa acabar com a folha Mas quem sabe vai ser? Ai! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conversei com ele Falando sobre o apoio As pessoas carentes das periferias E o povo da zona rural Que precisa de iluminação Não é incondicional Não é incondicional Porque o recurso A ser usado Na iluminação pública Nas periferias E na zona rural E além do mais Assumir a iluminação Das praças e jardins Que hoje a maioria delas Estão apagadas Agora quem vai dizer É só o futuro É quem vai dizer Quem está certo E o presente e o futuro Se a oposição ou a situação Vamos esperar por isso Portanto, eu Cujo número foi Não foi citado várias vezes E que eu Assinei a primeira vez Favorava ao projeto de lei Que foi aprovado Depois tive aquela Assinei O sétimo A aprovar Mas o sétimo A sétimo Não quer dizer Que o projeto entraria Ou não Porque ele tem Uma autoria Do vereador E aí, conclusão Depois dessas conversas Que eu tive Com o prefeito Analisando com carinho Eu sou contrário Ao projeto Que revoga a lei Vereador Vereador José Francisco Contrário Vereador Maurício Raca Vereador Maurício Raca Vereador Maurício Raca Eu queria fazer uma justificativa Do meu voto E fazer uma lembrança Para a população A manutenção Da iluminação Pública Sempre foi De responsabilidade Das concessionárias Sempre foi Das concessionárias Por que Que a Dilma Tirou Das concessionárias Essa responsabilidade E jogou Para os municípios Alguma coisa tem Infelizmente O governo federal Arrocha a população O governo municipal Do PT Também arrocha a população É lamentável E eu fico triste E eu fico muito triste Com isso Quero honrar Meu voto Eu sou Com muito orgulho Favorável A revogue já Eu sou favorável A revogue já Vereador Paulinho do Esporte Contraio 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 Vereador Rogério Timóteo Justificando o voto Senhor presidente Eu quero justificar o meu voto E dizer o seguinte O maior Senhor presidente O maior terrorismo Que acontece Em uma cidade Como disse Vossa excelência O maior terrorismo Não é o que eu falei aqui Por não ter apenas Uma folha no local Dizendo que Poxa Só agora aconteceu Da folha Não tá Isso não é terrorismo Senhor presidente O maior terrorismo É o que o governo do PT Tá fazendo na cidade de Acaraí O maior terrorismo É o que tá sendo feito Nessa cidade Porque falar de terrorismo É colocar uma taxa Nas costas do povo Pro povo carregar Isso é muito triste Goela abaixo E Eu fui contra o aumento do IPTU Fui contra o aumento do IPTU Isso é muito homem Pra ir contra a taxa Também de iluminação pública E Justificando o voto Aqui diante dessa população Votei sim Votei sim E todo mundo que tá em casa Eu ando na rua de cabeça erguida Votei sim o aumento do salário Nessa casa Tem muita gente Tem medo de falar Vereadora Annalina Tem medo de falar Porque a população tá aí Eu votei Porque eu não iria devolver Tem gente que vota Aí depois fica com Algumas coisinhas Eu falo que eu voto E votei Diante de todo mundo que eu tô falando Eu votei E sou homem pra assumir O que eu fiz E vou pagar pelos meus ônus Lá na frente Eu sei disso Mas pagarei sim De cabeça erguida Porque eu sou homem pra isso Sou contrário A taxa de iluminação Não Sou favorável Sou favorável A revogação Sou favorável A revogação Vereadora Vereadora Fosso Gaspar Contra liebe Dinner Tio Dio Pelo Pelo E Descone Dio A Cuid acontecement A CIDADE NO BRASIL A votação Bom, já que não querem ouvir, eu voto contra Sou contrário ao projeto de revogação O projeto foi rejeitado por sete votos a seis Próximo processo